muito bem muito bem vamos tentar mais uma vez é uma segunda tentativa eu cancelei aquela transmissão e estou entrando de novo porque o youtube infelizmente não está se mostrando uma plataforma confiável em youtube a gente faz tudo direitinho ele não aceita não entra não sei o que há mas que há a tentar e vamos ver se eu entro no youtube se ele aceita dessa vez ele vai ser bacaninha comigo a gente faz o que tem que ser feito não se ele encrencar muito aí o que que a gente pode fazer a gente que a gente pode fazer ele fica enviando dados é uma coisa lamentável todo mundo no facebook de novo beleza não tem configuração nenhuma para ser feita tá tudo sendo tudo como eu faço sempre eu quero ter a série toda obviamente eu quero ter a série inteira no meu canal e aí eu fico tentando ver se eu resolvo eu não fiz nada para transmitir a arte de Antônio Poteiro na quinta-feira passada e transmitiu uma hora e 21 minutos tranquilos né e aí agora tá nessa né tá aqui o youtube resolvendo e é engraçado segunda-feira de novo né é desagradável realmente o seu fechando e abrindo acho que não vai dar certo não mas a gente tenta 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 todo mundo lá no face é o e aí 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 para peço a vocês é muita perturbação nessa coisa às vezes tecnológica né ó é incrível eu testei no canal ateliê em casa entrou no mundo do desenho que ele está encrencado a gente tem como chave aqui a configuração eu testei do ateliê em casa entrou no mundo do desenho tem que encrencado e é na segunda-feira porque vocês viram que é o semana passada foi a mesma coisa a ver se tem alguma coisa a ver aqui com a olha aí olha aí só um segundo meu povo papapá um segundinho é tudo bonito Gente, então vai ser assim mesmo Vou sair da tela e começar a ler Eu vou ouvir um pouquinho antes, tá? Porque é para a gente pegar um embalo Que a gente parou no meio do período É um capítulo relativamente longo Vamos ver aqui Só para que a gente possa se lembrar A gente está lendo o simbolismo do círculo O símbolo do círculo O símbolo do círculo Tá certo? A gente vinha aqui Na aurora do renascimento Uma mudança revolucionária Começou a ocorrer Na concepção que o homem fazia do mundo O movimento para o alto Que alcançaram o seu áudio no final da Idade Média Foi invertido O homem voltou-se para a Terra O interesse do renascimento pela realidade exterior Produziu o universo copérnio Centralizado no Sol Aqui esse desenho aqui de círculos concêntricos Desviou o artista da arte imaginativa Para levá-lo à natureza Aqui você tem o desenho do Leonardo da Vinci Do coração humano A arte renascentista Com seu interesse sensual pela luz Pela natureza e pelo corpo À esquerda na página O quadro de Tintoretto Estabeleceu um padrão Que se conservou Nos impressionistas Abaixo do quadro de Renoir Está aqui Renoir Isso aqui a gente já tinha lido Aí a gente entrou aqui Redescobriu as belezas do corpo e da natureza Fez a primeira viagem de circunavegação Do globo E provou que o mundo era uma esfera Há quem até hoje duvide As leis da mecânica e da causalidade Tornaram-se o fundamento da ciência O mundo do sentimento religioso Do irracional e do misticismo Que tiveram um papel tão importante Na época medieval Estava cada vez mais oculto Pelos triunfos do pensamento lógico E olha que a gente está falando De um pensamento lógico Cujas pinturas e representações Muitas serão sobre a Bíblia ainda Mas é uma questão mais formal Do que exatamente temática Da mesma maneira A arte tornou-se mais realista Mais sensual Libertou-se dos temas religiosos Da Idade Média E abrangeu o mundo visível Foi dominada pela multiplicidade De aspectos do mundo Por seus esplendores e horrores E tornou-se o que fora a arte gótica Um verdadeiro símbolo do espírito da época Assim dificilmente podemos considerar Acidental a mudança ocorrida Também na arquitetura eclesiástica Em contraste com as elevadas Catedrais góticas Fizeram-se mais plantas baixas Circulares O círculo substituiu a cruz latina Essa mudança de forma No entanto E é o que importa Para a história do simbolismo Deve ser atribuída A causas estéticas E não religiosas É a única explicação Possível para o fato De o centro dessas igrejas redondas O verdadeiro lugar sagrado Ser um espaço vazio Enquanto o altar Se ergue fora desse centro No recanto de uma parede Por isso não se pode descrever Esse plano Como uma mandala Exceção importante É a igreja de São Pedro Em Roma Construída segundo plantas De Bramã e de Miquelange Colocando o altar no centro Temos a tentação De atribuir Essa exceção A genialidade dos arquitetos Pois os grandes gênios Transcendem sempre A sua época Entrou com o título A Lauda Lopes de Cor É uma maravilha Será que eu consigo mudar? Acho que não Ah que coisa Sabe que não está não? Ah não Você viu no ateliê em casa Tudo bem Eu fiz uma brincadeira Ali para testar Eu vou tirar isso aí depois Nancy Agora eu estou entendendo Eu estava vendo os comentários Agora por acaso É que você não notou Que você entrou Quando você recebeu a notícia Eu vou pausar rapidinho A Nancy Tardã Está comentando Que entrou no YouTube Com o nome A Lauda Lopes de Cor É que eu falei Eu fiz um teste Mudando de canal Eu tirei do Mundo do Desenho E botei no ateliê em casa E aí entrou com o nome passado A última aula foi Lopes de Cor Foi a aula 53 E É uma maluquice Que está vendo aí Com o Mundo do Desenho E eu não sei por quê Porque se entrou Se entrou Não, não está ao vivo Eu cancelei Porque eu não queria transmitir Pelo ateliê em casa Essa transmissão É Mundo do Desenho Realmente Mas tudo bem Vou ter que salvar isso aí Vou ter que subir isso aí Que nem semana passada Fica até duas da manhã Fazer o quê? E tentar entender por quê Porque eu achei que era Só uma instabilidade Que tinha acontecido Naquela segunda passada Mas está tendo de novo Na segunda Se o YouTube Se o YouTube tivesse um telefone Eu chegava e ligava Oi YouTube Tudo bem? Está tendo um problema Você sabe me dizer O que está acontecendo Porque eu não É Coisas da vida Oi Selma Tudo bem? Vamos tocar para frente É um saco Mas é o que é A despeito de alterações Consideráveis nas artes Na filosofia E na ciência Produzidas pelo renascimento O símbolo central Do cristianismo Manteve-se imutável O Cristo Continua a ser Representado Sobre a cruz latina Como ainda é hoje Isso significava Que o centro Do homem religioso Permanecia fixado Em um plano Mais elevado E espiritual Do que o do homem Terrestre Que retornava Assim fez-se Uma divisão Entre o cristianismo Tradicional E a mente Racional Ou intelectual Desde aquela época Esses dois aspectos Do homem moderno Nunca mais Se encontraram Essa divisão Entre racional Uma coisa impressionante Vamos lá Com o passar dos séculos E a medida que se ampliava O conhecimento Da natureza E de suas leis A divisão Se alargou mais E ainda hoje em dia Separa a psique Do cristão ocidental Certamente o breve Resumo histórico Que aqui apresentamos Foi muito simplificado Certamente Além do mais Ele admitiu Os movimentos religiosos Secretos Dentro do cristianismo Que cuidavam Nas suas crenças Do que era ignorado Pela maioria dos cristãos O problema do mal Do espírito Ketoniano Espírito Ketoniano Aí meu amigo Realmente tem que pesquisar Porque O que vem a ser Ele fala que é o terrestre Mas Vou mostrar para vocês Porque eu faço questão De apresentar Soluções Das coisas Não dá para ficar também Olha aí Veja o que é Ketoniano Agora você vai ver Ketoniano é Em mitologia É um termo Que define os deuses Que residem Nas cavidades Da terra Ketonico Ketonio Ketoniano É um adjetivo Que provém do grego Keton Mais ano Legal Então tá O espírito Ketoniano Além do mais Ele omite os movimentos Religiosos secretos Dentro do cristianismo Que cuidava Nas suas crenças Do que era ignorado Pela maioria dos cristãos O problema do mal Do espírito Ketoniano Ou terrestre Tais movimentos Foram sempre minoritários E raramente exerceram Qualquer influência visível A seu modo Porém Realizaram O importante papel De um acompanhamento Em contrapresa A espiritualidade cristã Ela faz umas certas viagens Aqui Mas beleza Vamos em frente Entre as muitas seitas E movimentos Que surgiram Por volta do ano 1000 Os alquimistas Ocuparam um lugar Especialmente importante Exaltaram Os mistérios Da matéria E colocaram-nos No mesmo plano Daqueles de espírito Celeste Do cristianismo O que buscavam Era a totalidade humana Que abrangesse Corpo e mente Para representá-la Inventaram Inúmeros nomes E símbolos Um dos seus símbolos Principais Foi a quadratura Círculo A quadratura do círculo Que nada mais era Do que uma mandala Os alquimistas Não consignaram Esse trabalho Apenas nos seus escritos Criaram uma imensidão De imagens De seus sonhos E visões Imagens simbólicas Tão profundas Quanto desconcertantes Eram inspiradas Pelo lado sombrio Da natureza O mal O sonho O espírito Da terra A forma utilizada Para expressá-las Era fabulosa Sonhadora E real Tanto na palavra Quanto na imagem Um grande pintor Holandês Do século XV E Hieronymus Bosch É o principal Representante Dessa arte Dessa arte Imaginativa Mas enquanto isso Os pintores Mais característicos Do renascimento Trabalhando Pode-se dizer A luz do dia Não eram Quitonianos Não tinham essas Características Das profundezas Produziam as maiores E mais esplêndidas As obras da arte sensorial O fascínio Que sentiam pela terra E pela natureza Era tão profundo Que foi Praticamente O fator determinante Da evolução Da arte visual Dos cinco séculos Que se seguiram Os últimos grandes Representantes Da arte sensorial A arte do instante Que passa A arte da luz De doar Foram os impressionistas Do século XIX Podemos aqui Fazer uma distinção Entre dois modos De expressão artística Radicamente opostos Muitas tentativas Foram feitas Para definir As suas características Recentemente Herbert Kinn Cunha Trabalha sobre A pintura das cavernas Já foi mencionado aqui Tentou estabelecer Uma distinção Entre o que ele chama De estilo imaginativo E estilo sensorial O estilo sensorial Faz uma reprodução Direta da natureza Ou do assunto Do quadro O imaginativo Por sua vez Representa uma fantasia Ou uma experiência Do artista De maneira irreal E sonhadora Algumas vezes abstrata Essas duas concepções De Kinn São tão claras E tão simples Que alegro-me De poder servir-me delas Os primórdios Da arte imaginativa Alcançam Uma longa distância Na história Na bacia mediterrânea Seu florescimento Data do milênio Terceiro Três minutos Antes de Cristo Poxa Aqui a quadratura Do círculo Totalidade da união Dos contrários Figuras masculinas e femininas Direita e mais ou menor Círculo quadrado Na arte moderna Pelo artista britânico Ben Nicholson Enfim Nasceu em No século XIX É uma forma Estritamente geométrica Vazia De harmonia Belezas estéticas Mas sem significação Qualquer simbólica Bom Vamos em frente O que ele vinha falando Antes Que eu não me peguei Os primórdios Na bacia mediterrânea Seu florescimento Data do século Do terceiro milênio Antes de Cristo Só há pouco Tempo Percebeu-se Que essas antigas Obras de arte Não são resultado De incompetência Ou de ignorância Mas sim Expressões De uma emoção Religiosa e espiritual Perfeitamente definida E exercem hoje em dia Um fascínio todo especial Pois nessa última metade Do século XX A arte vem passando Novamente Por uma fase Que se pode ser aplicado O termo Imaginativa Ele criou duas categorias Que seria Sensorial E a reprodução direta Da natureza Imaginativa Você imagina É só pensar nisso Atualmente O símbolo geométrico Obstrato Do círculo Volta a ocupar Um lugar respeitável Na pintura Ela Olha Eu vou dizer honestamente Em termos de arte É discutível Algumas coisas são discutíveis Eu entendo O que ela está querendo dizer Quando ela fala do círculo Voltar a ocupar Um lugar respeitável Na pintura Porque está falando Da geometria De alguns movimentos Obstratos Geométricos Concretismo Enfim No entanto Com raras exceções O modo tradicional De representá-la Sofre uma transformação Característica Que corresponde Ao dilema Da existência Do homem moderno O círculo Já não é uma figura Uma única figura Significativa Que envolve O mundo inteiro E domina o quadro Algumas vezes O artista O retira Dessa posição dominante Substituindo Por um grupo De círculos Dispostos De maneira solta Outras vezes O plano circular É assimétrico Um exemplo Do plano circular Assimétrico Pode ser visto Nos famosos Discos solares Do pintor Robert Delonair Francês Um quadro Do pintor inglês Moderno Série Richards Que agora Faz parte da coleção Do doutor Ion Contém um plano circular Entrante assimétrico Enquanto bem À esquerda Aparece um círculo vazio Muito menor Como é que está Deixa eu ver Muito bem Vamos ver aqui Como é que está tudo Estou tentando aqui Entrar na minha live Outra vez Está uma luta hoje Mas eu vou conseguir Não é Mas vai conseguir Vai conseguir Vai conseguir Ixi Minha gente Não é mole não Você está achando Que é moleza Rapadura é doce Mas não é mole não Só dá uma conferida Aqui Como é que está Não estava com Beleza Tudo certo No quadro Natureza morta Vazos de capuchinhas De Henri Matisse Cadê isso Gente A diagramação Desse livro É muito louca Porque você vê Até alguns quadros Aqui O Paul Klee Por exemplo À esquerda Mas o quadro citado Não aparece aqui O quadro Na Teresa morta Vasos de capuchinhas De Henri Matisse O centro é construído Por uma esfera verde Sobre uma trave negra Inclinada Que parece reunir em si Os múltiplos círculos As folhas Da capuchinha As esferas sobrepõem-se A uma forma retangular Cujo can Fica descrevendo Acho um saco Pelo amor de Deus Será que eu não acho Isso aqui eu vou tentar A gente vai ver se está Na página seguinte A gente vai ver se está Na página seguinte Vamos só dar uma olhada Nesse quadro Que não é possível Aqui é Deloné Cadê a capuchinha? Não tem a matisse aqui não Fui para frente Para entender Porque eu não entendi Essa descrição Ela faz a descrição Do quadro Do Vaso de capuchinhas Do Matisse Mas não Vaso de capuchinhas Mas não Será que é isso aqui O vaso de capuchinhas? Não, não é Estou procurando Aqui para ver se mostre A pintura Porque O fato é que Quando eu ponho Vaso de capuchinhas De arrematisse Aparece o livro do Jung Como se não existisse Esse título Vamos ficar sem o vaso de capuchinhas Infelizmente Ele descreve o quadro Mas quem lembrar-se disso Perfeição artística Aqui, olha Aqui A perfeição artística do quadro Faz esquecer que no passado Essas duas figuras Obstradas Círculo e quadrado Estariam unidas Para exprimir um mundo De pensamentos e sentimentos Mas quem se lembrar disso Interrogar-se a respeito Do sentido do quadro Vai encontrar bom alimento Para suas reflexões Nesse quadro As duas figuras Que desde o início dos tempos Formaram Uma unidade Estão separadas ali Ou relacionadas De maneira incoerente No entanto Ambas estão presentes Sem contato Uma com a outra Eu particularmente Eu vou ser bem sincero Eu não vejo Uma Vamos dizer assim Uma Uma opinião minha Eu não vejo aqui essa Primeiro lugar Eu não vejo o quadro Então é difícil Não achei aqui agora o quadro Infelizmente não achei Segundo lugar Eu não vejo que Essas relações Eu teria que estar vendo Para falar isso É difícil Eles falam Dão um exemplo Sem mostrar o quadro Fica muito difícil Por exemplo Um quadro pintado Pelo Vasily Kandinsky O russo Há uma reunião De bolas coloridas Ou círculos soltos Que parecem Vagar sem rumo Com bolhas de sabão Ele fala Que o vaso de capuchinho Estaria Será que é Um desses aqui Será Deloné Aqui é o Kandinsky Aqui é o Kandinsky Aqui é o Deloné E aqui é o Mondrian Mas o vaso de capuchinho Realmente não está Às vezes eu estou falando mal Da edição do livro Depois tem uma ilustração Mas não está Em um quadro pintado Pelo Vasily Kandinsky Há uma reunião De bolas coloridas Ou círculos soltos Que parecem Vagar sem rumo Como bolhas de sabão Também essas bolas Estão tenuamente ligadas A um grande retângulo Ao fundo Que contém Dois retângulos menores Quase quadrados Em outro quadro Que o pintor chamou De alguns círculos Uma nuvem negra Ou será um pássaro Que alçou o voo Abriga um grupo De bolas brilhantes Também num arranjo solto Arranjo solto Nas misteriosas concepções Do artista britânico Paul Nash Muitas vezes Aparecem círculos E conexões imprevistas Na solidão primitiva De sua paisagem Event on the downs Acontecimentos Nas dunas Event on the downs Event on the downs Uma bola jaz À direita No primeiro plano Apesar de ser Aparentemente Uma bola de tênis O desenho De sua superfície Forma o Taiji Tu Símbolo chinês Da eternidade Abre-se Assim uma nova dimensão Na solidão Da paisagem Algo semelhante Acontece no seu Landscape From a Dream Paisagem de um sonho Círculos rolam Perder de vista De uma paisagem infinita Refletida com um espelho Com um imenso sol Aparecendo no horizonte Do primeiro plano A uma outra bola Diante de um espelho Quase quadrado No seu desenho Limites of Understanding O artista suíço Paul Klee Coloca a simples figura De uma esfera Ou de um círculo Sobre uma complexa estrutura De escalas e linhas Professor Jung Assinalou que o símbolo autêntico Só aparece quando há necessidade De expressar aquilo Que o pensamento Não consegue formular Ou que é apenas Adivinhado Ou pressentido É esse o propósito Da imagem simples de Klee A respeito dos limites Do entendimento Eu acho que isso aí É uma São parágrafos Não para artistas São parágrafos Para analistas Quero deixar bem claro isso Eu realmente não Particularmente Não me apego muito a isso É importante observarmos Que o quadrado O grupo de quadrados De retângulos Ou retângulos De rhomboides Aparecem na arte harmoniosa Tão frequentemente Quanto os círculos O mestre Em composições harmoniosas Podemos dizer Mesmo musicais Com quadrados É o artista Onde espírita E o mandriar Não é apenas quadrado Ainda tem isso Mas tudo bem Como regra geral Seus quadrados Não tem um centro verdadeiro E no entanto Forma um conjunto ordenado De formação rigorosa E quase assética Mais comuns Ainda nos quadros De outros artistas São composições Quaternárias e regulares Ou de numerosos retângulos Combinados em grupos Mais ou menos Soltos Como vocês podem ver Isso aqui não é um quadrado Nem isso aqui Então é uma descrição Meio Não gostei muito não Em termos de arte O círculo é um símbolo Da psique Aí tudo bem O próprio Platão Escreve a psique Como uma esfera O quadrado É muitas vezes o retângulo É um símbolo Da matéria terrestre Do corpo e da realidade A maior parte Das obras de arte moderna Conexão entre essas duas Formas primárias Ou não existe O absolutamente livre E acidental Eu não sei o que ele quer dizer Com conexão Tá Então Ela A Nihela A Nihela já fé Então Eu fico meio Na dúvida Essa separação É outra expressão Simbólica Do estado psíquico Do homem No século XX Sua alma Perdeu as raízes E ele está ameaçado De uma dissociação Mesmo no plano político Do mundo atual Como o doutor Eunga sinalou Em seu capítulo Introdutório A cisão Torna-se evidente As duas metades Da terra Ocidental e oriental Estão separadas Para uma cortina de ferro Isso é na época Da Guerra Fria Não devemos desprezar Porém a frequência Com que aparecem O quadrado E o círculo Na arte moderna Parece haver um impulso Psíquico Constante para trazer Na consciência Os fatores básicos De vida Que eles simbolizam Também Em certas pinturas Abstratas de hoje Que apenas representam Uma estrutura colorida Ou uma espécie De matéria primitiva Essas formas Aparecem Ocasionalmente Como se fossem Os germes E um novo crescimento O símbolo do círculo Representava E eventualmente Ele ainda representa Uma parte curiosa De um fenômeno Incomum Da nossa vida de hoje Nos últimos anos Da segunda guerra Houve rumores A respeito de visões De corpos Vadores redondos Que se tornaram conhecidos Como discos Vadores Objetos Vadores não identificados Jung explicou Que esses objetos Como a projeção De um conteúdo Psíquico De totalidade Que em todas as épocas Sempre foi simbolizado Pelo círculo Em outras palavras Essas visões Como também se pode ver De ficarem muitos sonhos De agora São uma tentativa Da psiquiconsciente coletiva Para curar A dissociação De nossa época Apocalíptica Por meio do símbolo Do círculo Também acho que isso é texto Para analistas Pula Vamos embora Bom A pintura moderna Como símbolo Isso aqui já é um novo capítulo Eu não vou continuar Porque eu queria encerrar aquilo ali Eu acho que tem A gente tem A gente tem realmente É claro que a gente Tem coisas que São focadas Focadas diretamente Para Para Quem é da área Na psicanálise Analistas Jungianos Lacanianos Freudianos O que for Seja como for A A definição O perfil A linguagem Que eles utilizam A Escola Mas Isso aí Muitas coisas Eu posso dizer Que são Para nós Que somos artistas Eu considero Relativamente Inócuas Não cabem muito Realmente Não cabem muito Eu não vou continuar Em a pintura moderna Como símbolo Agora Eu acho que Somente Falta isso A pintura moderna Como símbolo Não Ainda temos Muitas coisas Vou marcar aqui Como Aula É o terceiro capítulo A terceira parte Parte 3 Aula parte 3 Desse texto Da doutora Aniela Jaffer E a gente Vai retomar Isso aí Realmente Na semana que vem Eu Quero aproveitar Aliás Para falar Uma coisa Muito importante Só um segundo Por favor Peço a atenção De todos Pois é É um livro Muito voltado Para a parte De medicina De Psicanálise Etc Eu não Enfim Não acho que seja O caso De a gente ficar Trabalhando Exaustivamente Isso Mas é um livro Bom A gente viu Coisas muito boas A gente tem que saber Pensar o que é bom O que não é bom Eu penso dessa forma Tanto é que a gente Limou o resto do livro Porque ia ser pesado Lemos a parte inicial Do Jung Estamos lendo agora A parte relacionada A doutora Anela Jaffer Que é sobre arte Mas algumas interpretações São excessivamente Como eu falei Dissociadas Do que a gente quer Então a gente Dá uma lida Não tenta Não dá para ficar Vamos dizer assim Meus amigos Eu quero dizer o seguinte Só um segundo Peço um segundinho Para vocês Aqui Só um segundinho Que eu vou Mostrar aqui Para vocês Uma coisa Que eu creio Que seja Interessante Penso eu Que seja Penso eu Que é Vamos ver Vamos ver Vamos ver Eu ia fazer isso antes Mas não deu tempo Enfim Não dá tempo Você faz Do jeito que dá O tempo que dá E vamos embora Toca para frente Isso é que importa Olha aí Olha aí Calminha Semana que vem Nós Não teremos A leitura Acredito que vocês Já estejam vendo O que nós vamos ter Semana que vem Deixa eu botar Na minha frente Exposição Nós teremos A abertura Da primeira Exposição Deixa eu botar Aqui Uma luta Mas eu vou conseguir Pronto Primeira exposição A telha em casa Estão vendo aí Vai ser dia 20 de julho A vernissagem Então é uma vernissagem No Zoom Chiquérrima Os drinks Cada um vai trazer O seu drink E todo mundo Vai mandar o convite Olha aí Eu falei que ia fazer Um convite Para o pessoal Olha aí O convite Eu achei até interessante Está todo mundo aí São 11 artistas São pessoas que Alguns já vinham Com o trabalho Antes Outras não Estão desenvolvendo Estão desenvolvendo agora E foi uma proposta Que veio deles E eu imediatamente Como professor E entusiasta Da arte Principalmente da arte Das pessoas Em geral E não só De Matisse De Van Gogh De Mondrian De Rembrandt De Renoir De Van Gogh Não só Gauguin De Caravaggio Não Eu sou entusiasta Da obra Da Du É Isso mesmo Sou entusiasta De todo mundo Da obra Da Da aparecida Das aparecidas Da Nancy Da Selma Edinal Todo mundo A Vera E Da Maite Aqui Vamos ver De perto Olha aí Só para a gente dar uma olhada Então Vai começar Às 21 horas A VNSAGE No Zoom Já tem o link aqui Estão vendo Tem o link aqui Vai ser Às 21 horas Dia 20 Daqui a uma semana E aí a gente vai ver Os trabalhos Vamos poder fazer Uma exposição Bem interativa A Cíntia também A Luzia Olha aí Artistas De primeira Só gente Boa É Acho que eu não esqueci De ninguém Estou falando aqui Não estou Não estou Não estou lembrando Se eu esqueci de alguém Então O que importa Realmente É que a gente saiba Que vai ser Não vai ter essa leitura A gente não vai continuar Essa leitura Semana que vem E Esse convite Por exemplo Os artistas Vão poder distribuir Esse convite Para quem eles quiserem Né Vai ser Um evento Bastante legal A gente vai Poder falar um pouco Sobre arte E depois A exposição continua Eu fiz uma reunião Com eles E A gente tirou Algumas Conclusões E eu resolvi Estender a exposição Em vez de ficar Uma semana Vai ficar duas semanas E durante essas duas semanas Teremos também Concomitante A exposição Uma semana De aulas Que eu vou dar Que vai ser a semana Ateliê em Casa Então a gente vai ter Essa exposição Vai ficar no ar E a gente vai ter Uma semana Onde eu vou dar Aulas No Zoom Sobre temas Variados Que são presentes Inclusive No programa No portal Ateliê em Casa Essas aulas serão gratuitas A gente vai fazer É Eu vou apresentar Isso daí Para todo mundo Vou falar Vou dar uma aula Sobre Sombreamento Quem quiser aprender Sombreamento Vou dar Uma abordagem Obviamente Que não dá tempo De eu fazer Tudo Mas eu vou falar Sobre o sombreamento Tirar dúvidas Sobre o sombreamento Vou falar Sobre perspectiva Tirar dúvidas Sobre perspectiva Vou falar Sobre cor Tirar dúvidas Sobre cor História da arte Vou falar também Quem tiver alguma Pergunta Sobre história da arte Vou falar Sobre anatomia Idem E assim sucessivamente Sobre assuntos Que estão dentro Do portal E essas pessoas São assinantes E tem um trabalho Muito legal E eu já estou Começando aqui A divulgar Elas também Vão poder convidar Eu vou mandar Esse PDF É um PDF Ele tem um acesso Aqui você pode Dentro do PDF Você pode acessar Se você quiser Clica aqui Ele vai abrir O zoom Eu aqui não vou entrar Porque Não é para entrar E aqui também Se eu clicar aqui Eu entro na exposição O site da exposição Está fora do ar agora Ninguém que receber Vai poder entrar Porque a exposição Começa de fato No dia 21 Ela inaugura No dia 20 Vai ser o dia Do evento E depois Do dia 21 Começa a visitação Vai ter livro De comentários Quem quiser fazer Seu comentário Deixe seu comentário No livro Uma exposição mesmo Só que é uma exposição Online Tá? Aproveitei então Esse momento Para contar para vocês Um pouco do que a gente Está fazendo É isso aí Vamos ver A ideia É verdade Eu não tinha falado A ideia A ideia também Está nessa Caraca Desculpa A ideia Agora que eu Falei Falei da Vera Também Acho Falei A Cíntia Todo mundo Estão todos Então convidados Para essa exposição Vai ser Top Vai ser Bonita Cláudia Essa coisa Do apocalipse Essas considerações Dessa Doutora Nela Já Eu não Partilho muito Disso não Sabe Eu até sei Que tem As pinturas Que falam Do apocalipse Mas eu Não consigo Muito ver Isso não Sabe Coisa do apocalipse Essas correlações Tudo bem Então Bom Amanhã Temos aula Lá no Youtube Dessa vez Espero que o Youtube Ele não tem encrencado Lá na TV em casa Ele não tem encrencado Obrigado Valeu Espero que ele não encrenque Amanhã Vai ficar bonito Convida todo mundo Que você conhece Todos aí Du Convida Todo du Vai ouvir Isso aqui Depois vai Convida Toda sua lista De 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 e-mails Para participar Né Importante A presença De todo mundo Para a gente poder Ó Cíntia Du Aqui a Du Aqui a Cíntia Olha aí Luzia Olha aqui Quem mais Olha aí Aparecida A e D Ma e T Aparecida de novo Outra Aparecida Tem duas Aparecidas Né Vera Selme Edinald Cadê a Nancy Tardam Pulei a Nancy Né gente A Nancy Tá aqui A Nancy Que aliás Foi quem É Posso dizer isso Que deu essa ideia Que deu essa ideia Incrível De a gente Fazer uma exposição Né Tem os vídeos Também Onde elas falam Um pouco Sobre o desenvolvimento Enfim Tem texto Tem tudo É uma exposição completa Online Completa Online completa Dia 20 de julho Vou começar a divulgar isso aí Vou botar No facebook Coloca no facebook De vocês Pode Importante saber Que o zoom Cabe 100 pessoas Somente Essa exposição É a exposição restrita Então você Só 100 pessoas Tá Que vão entrar Na exposição Mas não tem problema não A gente vai Organizar isso tudo Vamos ver quem é que vai Eu vou apresentar Todo mundo Vou falar um pouco De todo mundo A página Tá muito legal A página Do Acho que eu consigo Não vou Não vou Eu não vou Não vou ficar dando spoiler Não Não vou Olha lá A ID gostou Da ID A Nancy achou lindo O convite A Sila também Que bom Aí Vera Que tal hein Ficou bom Maitê Não é a Cláudia Vai ser legal demais Ó Importante Que cada um Leva seu drink Para a sua esposa Para a vernissagem Tá bom Isso Vou mandar para vocês O convite Em PDF Maitê Você pode mandar Quantos trabalhos quiser Mas tá bom Fica tranquilo Parece que estou dormindo Não Não Você acha isso Eu vou dar uma Eu vou procurar Uma imagem melhor Só comigo Tá ótimo então gente É isto Por hoje então Vamos ficando por aqui Isso O que tiver que me mandar Me manda logo Viva o vinho Vamos beber um vinho Semana que vem Para dar uma Festejada Nessa maravilha Que é a arte Que vocês estão produzindo Muito bom E é só o começo Isso é só o começo Lembre-se disso Tá bom? Amanhã Lá no canal do YouTube Até lá em casa A gente se encontra O tema da aula É surpresa Tchau gente Valeu Beijo Para quem é de beijo Acho que a maioria aí é de beijo Viva o vinho Em vinho Veritas Tchau Tchau Tchau